Música Salve salve cientistas do Brasil e do mundo Hoje é dia de liberta, hoje o bagulho é louco É mata-mata e tamo colando aí de novo Hoje é dia de não pensar em porra nenhuma Durante o dia inteiro sem ser no jogo de hoje Partir pro Equador se Deus quiser Música 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 É hoje caralho, é o Santos caralho Música 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 Vamos aí mano, é liberta Vamos aí Música 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 É o funezinho da sorte, é a volta do funezinho da sorte É o Santos, é o Santos, vem Barça, vem Barça Vamos ver se o Barça é tudo isso Eu tenho a satisfação de que é de que, é da alegre para o povo Viva Santos, é o eterno campeão, oh, oh Vai, mata, mata Eu também, mano, eu vi gol, caralho Eu vi gol, mano, eu vi gol Eu vi gol, eu vi gol, eu vi gol Que alivio, mano, que alivio Vamos caralho É o Santos, caralho A cachaça deve ter salvado de não morrer hoje Bruninho, partiu o Equador, hein Vamos ver se o Barcelona é tudo isso Vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo Gostou do jogo, sofreu muito Gpk, 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 gpk É a nossa boleta, a nossa boleta Bom, a gente, é o Santos, gente Bom, a gente tá lá no Floripa também O bonde de balneário é pesado Os caralho além de gente boa, tá em toda Viajaram quanto pra eu chegar aí? Um sozinho, mano Quase 700km, nove horas e meia de viagem sozinho Pelo Santos, é o Santos Estamos juntos, irmão Esse bonde veio da cidade do Triguinho É o Santos, é o Santos Vocês tem que fazer um favor Nunca mais deixe o Triguinho vir pra Vila Belmiro Na moral Não tira com o cara não, o cara é mito Pelo amor de Deus, velho Um dos melhores caras que eu já vi jogar no Santos É nóis É nóis É nóis, estamos juntos É lá, hein É lá, hein Salve aí pra Piquete, mano Valeu Meu Deus do nada Esse aqui só some, mano Todo jogo Eu, principalmente o expedito Bateria e outro nível Vai chapa Vamos com bateria e outro nível É o Santos, moleque Partiu o Minas Gerais Partiu o Equador também Vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo Vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo